Olá pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. Sobre por que será que a grande parte, não todos, mas a grande parte das pessoas vivem reclamando. Reclamam se está chovendo, reclamam se está sol, reclamam da roupa, do calçado, da onde mora, do trabalho, da comida. Vivem reclamando. Bem, eu incluo uma parte desse tipo de pessoas que às vezes reclamam, reclamam bem menos. Mas eu já fui uma pessoa que reclamava de tudo também. E hoje, graças a Deus, graças a Deus, eu reclamo muito menos. Mas ainda reclamo de algumas coisas. Então, ainda tenho que me policiar. Mas, a gente vem falar das pessoas que reclamam de tudo. Nada pra elas está bom. Vê defeito em tudo, tudo não presta. Por que será isso? Hoje, gente, não estou fazendo esse vídeo porque eu vi uma moça, uma moça que ela pediu ajuda, né, pra chegar num determinado lugar. E essa moça, ela é deficiente visual, né. Ela estava com aquela, que eu não sei o nome que se fala, aquilo, que faz assim, e que eles fazem assim pra poder, sentindo, né, onde tem escada. E você tinha que ver a alegria dela, a felicidade dela. Aí eu parei pra pensar, pessoal, nós que podemos ver, andar, falar, né, por que será que a gente reclama tanto? Pessoal, existe pessoas por aí que gostariam de ter a roupa que você tem, o calçado que você tem, morar onde você mora, trabalhar onde você trabalha, poder andar, poder ver o céu. E não pode. Mas, mesmo assim, essas pessoas, uma grande parte dessas pessoas, né, a gente também sabe que não são todas. Algumas, algumas chegam a ficar revoltadas, até com Deus, mas uma grande parte, não, uma grande parte, são pessoas desprendidas, são pessoas que enxergam beleza, onde a gente nem consegue perceber, né. Então, isso me fez refletir, eu fiquei olhando assim, eu falei, pessoal, não reclame da sua comida, pelo menos você tem comida. Não reclame da sua casa, porque pelo menos você tem onde morar. Não reclame do calor, porque o sol é necessário. Não reclame da chuva, porque ela também é necessária. Não reclame do que você ganha, o que você pelo menos ganha, você pode levar o pão, o sustento pra sua casa. Talvez, talvez não seja tudo do jeito que você quer que seja, mas não tá te faltando nada. Agradeça, em vez de reclamar. Agradeça por você poder enxergar. Olha que maravilha, gente, a gente poder ver. É uma bênção. A gente poder ouvir, a gente poder falar, a gente poder comer, a gente poder andar. Tudo isso são bênçãos do Senhor. Então, pessoal, em vez de ficar reclamando da vida, reclamando de tudo e de todos, vamos aprender a ver beleza nas coisas. Gente, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, falei assim, não, tem que gravar um vídeo sobre esse tema. Porque pessoas que só vivem reclamando, são muitas. Você, com certeza, você conhece. Ou você se enquadra em uma dessas, né? Eu, como falei, hoje em dia, eu tô bem, bem menos reclamando, bem menos mesmo. Mas, às vezes, reclamo também, né? Mas, hoje mesmo, hoje mesmo, eu tô falando do calor, por isso que eu lembrei do calor. Hoje mesmo, eu falei assim, ai, tá muito calor, tomara que chova. Porque tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Se você é aqui no Rio de Janeiro, você sabe do que eu tô falando. Tá muito calor aqui, muito mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não, o sol é necessário. O sol é necessário. Quantas pessoas ganham muito dinheiro quando tá verão, né? Ganham muito, porque vendem muitos, muita água, muito sorvete, enfim. Produtos que no verão são muito consumidos. É bom. Sempre tem um lado bom. A chuva também é necessária, né? Claro. Nós precisamos da chuva pra enrigar as florestas, pra refrescar o tempo, né? Pra não secar os rios, as florestas, enfim, tudo isso nós precisamos. As coisas de Deus é tudo encaixada uma na outra de uma forma correta. Uma depende da outra. Então, amados, vamos parar de reclamar e vamos aprender a agradecer. Porque Deus cuida de nós. E lembre-se, enquanto você tá reclamando do que você tem, muitas pessoas não têm nada. Nessa hora que a gente tá conversando aqui, tem pessoas, infelizmente, passando fome, passando sede, vivendo em cidades destruídas por guerra. E a gente tá aqui, no Brasil. Ou você que me assiste de outros lugares do mundo, como Portugal, né? Tenho muitos seguidores de Portugal. Nós estamos numa terra, graças a Deus, abençoada. Então não reclamo. Agradeça. Deus abençoe a todos. Compartilhe.